Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um gameplay aqui de BF5 BF5 não, BF4 no canal, ó o puto aqui, vou tentar pegar aqui pra salvar o teammate É melhor até dar uns toquinhos, eu tirei uns 90 e... 90 e pouquinho daquele cara ali, ó Valei pra vocês, 92 E eu tava mexendo aqui nas configurações do monitor novo, né cara, porque eu achei que ele ficou muito claro na... na versão na... Aí, pegamos Do jeito que ele tava, né, do jeito que ele viu, ele tava muito claro Eu fui mexendo nas configurações, eu achei um esquema Que dá pra você... modificar os filtros, né, colocar diferentes tipos de filtros E eu coloquei um aqui que inicialmente eu tinha achado que tinha ficado legal Mas agora... olhando agora aqui, mano, ficou engraçado Porque ficou... com uns... serrilhado, tá ligado? Aí ficou meio zoadinho Mas não interfere nada na gameplay, né, no vídeo, só na... na minha visibilidade do jogo mesmo Ó, tem cara por aqui, não tem? Nossa, o teammate tá tudo morrendo por aqui, mano Sobe o teammate Pegou ele? O teammate é monstro, velho O teammate é monstro Eu tenho que afastar um pouco mais do jogo Tá muito perto, cara, esse monitor é maior do que o outro aí Eu tenho que ficar me... olhando pros lados assim, mexendo o pescoço pra olhar pros lados Isso aí é ruim Eu queria um do mesmo tamanho, cara Que era um pouquinho menor Mas, enfim, eu acabei pegando esse daqui De 23, né, o outro era de 21 Enfim, é isso aí Deixa o likezão, galera, pra fortalecer Se inscreve no canal que eu entro de novo todos os dias O teammate ainda pegou aqui, ó Pelo menos não morri, né? Tem cara ali Cara, ó, lá na frente Tentar vir pra cá Nossa, tem uma galera ali na parte superior, velho Porém, ih, eu sabia Nossa, que elas pegamos ainda Tá, vamos aquecendo aqui, cara Eu peguei essa primeira arma de... Da classe aqui, a K5C E faz tempo que eu não jogo com ela, cara Eu nem lembro como é que ela é Então eu peguei aqui pra relembrar mesmo Vamos ver como é que flui a partidinha Não tivemos um bom início até o momento Eu acho que esse filtro aqui que eu coloquei Acabou me atrapalhando um pouco Ah, que merda Vai morrer Falei que você ia morrer ainda, né? Não falei que você ia morrer ainda? E que venceu o amiguinho pra te salvar Não, porque você ainda morreu, né? Mas pra te vingar Pra te vingar Tá, vamos indo, vamos indo Renascendo, tomo negativo, né? 3 barra 4, mano, tá? Tá tenso aqui Pior que ninguém tá jogando bem de nenhum dos times Só o gameplay do cara Grandessíssimo game player Grandessíssimo player, não é verdade? Grenade launcher Avançadíssimo no jogo Ó a double kill Cara, não mata ninguém essa arma Não é possível Até que enfim Ó o cara aqui, ó Boa Boa Eu tenho que dar uma modificada Acho que se eu modificar um pouquinho a classe Dá pra Dá pra Melhorar um pouco a arma Tem cara aqui Só que tem uns pássaros Ah, tem cara ali dentro Tem cara aqui do lado também Cadê ele? Me salvaram? Corre, 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 corre Fica tranquilo O cara aqui Obrigado Uma sorte que ele tá ferrado da vida, mano Se não tinha dado merda pra mim Porque eu vim aqui pra me curar, tá ligado? Pra me rilar Aí embaixo tem um puto Olha ele ali, ó Fica aí na sua grenade launch Isso Tava na bazuquinha, né? Sai nos explosivos, querido Brincadeira, amigo Tem mate ali em cima Fazendo a proteção É, no finalzinho da gameplay A gente até começou a jogar um pouco melhor O início foi mais um Aquecimento, eu diria Então já vamos começar Já vamos ir aquecido já pra próxima partida, né? Vamos aquecido pra Pra iniciar a próxima partida, então Eu dei uma modificada aqui na arma Eu coloquei esses acessórios Aqui eu não coloquei nenhum Esse ampliador não lembro exatamente o que ele faz Não coloquei a mira laser também Vai tá ajudando os caras a Verem a gente ali no Ao decorrer da partida Coloquei a empunhadura e o quebra-chamas Vamos tá fazendo a gameplay Com ela assim, então Eu mudei aqui o O filtro Enquanto tava no No intervalo da partida E, cara, ficou muito melhor Agora Tava muito engraçado, galera Tava muito engraçado aquele filtro ali Bom, mas enfim Dá pra vocês verem, ó Beleza Inclusive, se não viram o monitor Qual é o monitor que eu peguei É um dos últimos vídeos aí do canal, tá? Se você tá assistindo esse vídeo no lançamento É só clicar aí no canal Que é um dos vídeos mais recentes Unboxing do monitorzinho Bem legal Mas enfim Cadê a galera? Encontramos uma vítima até o momento Ela ficou bem bonita assim agora, galera Sai Sai, 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 sai Tô vivo, tô vivo Até o cara decidiu jogar Uma grenade launcher aqui Mas por enquanto Tamo aqui, mano Tamo aqui Caraca, os caras Tão detonando a casa já Mal iniciou a partida Os caras são frenéticos mesmo, hein, louco Pera Teemate Não deu tempo, mano O cara tava nas costas ali, ó Tryhardzinho de AEK, mano Todo mundo que eu vejo de AEK Eu acho que é tryhard hoje em dia Principalmente se o cara é nível máximo Pera, pera Dá licença, parceiro Sei que não deu pra reviver Que a vida Tá recarregando Que a vida full Aí eu tinha que jogar uma vida ali pra Pra dar uma relada, né Pra facilitar Mas não deu bom Porque tinha um outro puto ali, né E pegou no momento do reload Ele tava ferrado também, mas eu Eu tava ferrado e recarregando Então sabe como é Bom, vamos avançar, time Vamos avançar Vamos ficar aqui, não Tentar dar uma avançada aqui pra frente Teemate Como é que você tá? Deixa eu subir aqui Já tá uma bisoiada Eu não sei de onde é que tá vindo Esse tiroteio, cara Ah, era pra pular ali Olha o cara aqui Ua, pegamos aqui É bem simples de controlar essa arma Mas ela não é tão forte não Como deu pra perceber Baixei um pouco o headset Porque esse jogo é alto Aí quando você Tá nesse mapa aqui Começa a tempestade O bagulho fica mais alto ainda Deixa eu ficar Tá matando todo mundo, né É o putinho da EK Vamos lá, então Vamos lá Ganhamos um Uma maleta de ouro Olha o lag Olha o lag Ferrando a gameplay Bora Ó, ali ó Eu vi Obrigado por parar aí Time perfeito Reload Ela tem 31 balas Só essa arma Podia ter mais, né, cara Pra compensar Pra compensar A demora pra matar o cara Tipo as LMGs, né Elas não são tão fortes Como um todo Mas elas tem bastante munição, cara Algumas Enfim Tem um cara aqui na frente Não tem? Ele deve tá aqui no A escadinha Olha ele, olha Tá tudo correndo Tudo correndo Para de correr Eu não vou matar na faca, galera Porque nos últimos vídeos Todos os últimos vídeos Que eu tentei matar na faca Nesse jogo Ou fazer qualquer tipo de graça Eu morri das formas mais Imbecis possíveis, galera É sério É muito sério E aí? Passos Aqui você Opa Vai fugir? Fugiu E eu recarrego Obrigado, Pimit Porque eu recarreguei De uma forma muito imbecil Cara, esse cara 10 barra 1, né Eu vou tirar Esse seu streak aí, tá? Vou tirar Esse seu streak aí Você só tá me encontrando Nos momentos Nos piores momentos Pra mim Mas você vai ver É você? Não é você Tô com 16 balas Dá pra matar o cara? Eu vou recarregar Eu sou louco, mano Eu fico recarregando a arma Toda hora Pera Pegamos Pegamos Boa Esse aí A mira colou nele, cara Foi até suspeito Suspeito no PS4 Quem acha que é suspeito Esse tipo de coisa? Já vi Já teve vez Que o cara Não nesse jogo, né Mas já teve vez Que o cara Me chamou de cheatado, velho Se eu jogo no PS4 Eu não sei como é Que eu vou cheatar, não Eu não sei Pode ter Mas não vou matar Na faca, não Me perdoe Tem o cara subindo aqui? Tem Meu Deus, cara Que merda é essa, mano? Pinei os tiros no cara As skills mais fáceis eu perco, galera Me desculpem, mano Quem acompanha o canal já está acostumado com isso Às vezes eu pego umas skills legais Estão indo muito bem, mano Podia estar indo melhor Eu pego umas skills tão legais, tá ligado? Difícil de pegar Às vezes E aí eu perco essas gunfights imbecis O cara estava de P90, né P90 é É bruta Inclusive eu não liberei a P90 ainda nesse jogo Cara Teammate, você vai correr Eu quero reviver os parceiros Ali, opa Defende aí Matei Tem que continuar Tem que continuar Estamos ganhando Isso aí, velho Esse é o esquema Os caras ali pra frente Boa, teammate Monstro Estou aqui pra fortalecer Inclusive foi esse puta aí que tinha me matado outra vez Agora dá um cover Deixa eu tentar pegar Olha, olha os tiros Sacaneando, mano Pegando tudo no 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 muro ali Nem tinha muro Mas tá pegando no muro É um semi-invisível muro Muro semi-invisível Opa Olha a gameplay Adoro quando tem esses high level assim Pra matar eles, cara Pegou na faquinha, teammate Linda, teammate Linda Mas tem outro, hein Ou ele nasceu ali de novo com Spawn beacon Sei lá Ó Opa Deixa eu matar esse aqui Beleza Matei aquele ali Tá tranquilo Cadê o cara? Tá 17 barra 3 Tamo quase empatado aqui, mano Tô 16 barra 4 Morri, agora eu vou pra 5 Mas Né Vamos lá A partida não acabou ainda Vem aqui Tem que Fazer a jogatina primeiro, né Ó o cara ali na frente Tentar pegar aqui Opa Pegamos mesmo Opa, pegamos mesmo, cara Não achei que pegaríamos não E eu abri o suppressor, né Silenciadorzinho Acho que vai ser legal botar na arma Quase mata Cara Quatro de vida, mano Um tiro, galera Um tiro, galera Só que ele matou o outro teammate ainda Obrigado Ah Eu já tinha rilado um pouquinho Ou eu não tinha tirado o suficiente, né Pra pegar o bagulho Porque ele podia estar com menos vida Já quando eu comecei a atirar nele Pegou o suppressor Vamos ver como é que flui aqui Opa Nice Vida Pega o primeiro socorros aí Socorros Primeiro socorros aí Ali Vai morrer, amigão De novo Cara da P90 Você de novo Ixi, ó O cara lá disparou Tá com 22 kills agora 22 Vamos lá É que eu Dei uma desandada aqui Dei uma desandada Prefiro nascer do outro lado, cara Vai, mas frenético Esse lado daqui é É meio zoado a movimentação, eu acho Mas vamos lá Vamos avançar Aqui pela esquerda O puto aqui Pegamos aqui, ó Recarrega E vamos E vamos Continuando Ó Tem uns caras ali naquela direção Mas eu não vou lá ainda Vou tentar vir por aqui Ver se eu tenho sorte Opa A minha sorte é essa Obrigado Podia ter corrido Mas não correu Cadê? Opa ali Obrigado, teammate Nice O cara subindo Matou ele Na faquinha Ou foi o teammate que morreu Não sei, cara Tô com medo agora Vou sair correndo daqui Não sei quem morreu Quem tá vivo Tem um cara avançando Por aí, ó Aí na frente Aí Nice 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 Vou lá pro outro lado agora A realidade não é O meu lado favorito É o lado que tá mais frenético É pra onde eu gosto De movimentar Então vamos movimentar Primeira vez Primeira vez, não é? Primeira vez Parabéns, cara Vamos montar uma festa Aí pra você Boa time Tá mandando bem Ó O cara travou no 22 Tô com 21 Falei pra vocês A todo momento Uma vez o cara joga bem Outra vez eu jogo mais ou menos Outra vez ele joga mal Tá ligado? Assim vai Eu tô sendo competitivo Com um aleatório qualquer da partida Esse sou eu É legal um pouco de competitividade Às vezes Ó Tem gente morreu Opa Olha que mentira Mano, mano, mano Ô Tenha santa paciência, cara Tirando o cara muito antes Acertei todos os tiros Jogo mentiroso Jogo mentiroso Falta dois só Aí na frente aí Não, não Deixa eu matar o último aí Então Ah Os caras não deixaram Matar o último É isso, galera 21 barra 9 Eu espero que vocês tenham curtido A partida Peguei essa arma aí Pra diferenciar um pouco A partida não foi ruim Mas podia ter sido melhor Mas, enfim Deixa o like Se inscreve Até o próximo vídeo Até mais Fui